Há menos de um mês da Copa do Mundo, as prateleiras do comércio popular estão abarrotadas de produtos à espera dos torcedores. E a lista dos convocados de Dunga começa a movimentar as vendas. Júlio César, Lúcio, Juan, Luizão, Roguinho... E o que ninguém conhece? Grafite. Pronto, falou que... Chegou agora o grafite, ninguém conhece. Eles fabiaram. Nem deu pra decorar todos os nomes ainda, mas a polêmica já é grande. Não vai passar na primeira fase o Brasil. A escalação não foi muito boa não, porque não escalou o Paulo Henrique Ganso. A escalação do técnico Dunga foi destaque em todos os jornais de hoje. Na paradinha pra ler as manchetes em frente à banca, teve muita gente que desabafou. Assim ó, não dá. Não vai, Alex. Chega nem perto. Não gostei nada, tudo errado isso aí. É o assunto do dia, não tem jeito. O Brasil já tem uma seleção escalada, goste você ou não. Você pode até achar que essa seleção é meio pé de chinelo, o coração do torcedor fica meio apertado, às vezes dá vontade até de socar alguém, não importa. No final das contas, o torcedor é sempre mais Brasil e a pátria está sempre de chuteiras. E está mais do que na hora de você se paramentar, porque afinal de contas, faltam menos de 30 dias para a Copa do Mundo. Na região da 25 de março, a escalação deu o impulso que faltava para as lojas se prepararem para as vendas. Graças a Deus que chegou a Copa. Por quê? Ah, porque anima o comércio, né? Dá uma boa animada no comércio, como vocês podem ver aí. As vitrines já estão abarrotadas de produtos, cada um na sua especialidade. Tudo, é claro, verde e amarelo. Em geral, cada um puxa para o seu segmento. Então, quem trabalha com bijuteria, começa a colocar acessórios baseados nisso, brincos, colares, pulseiras. Quem trabalha com óculos, começa a colocar óculos verde e amarelo. Tecidos, começam a colocar a bandeira do Brasil. A estratégia do comerciante aqui é não vincular o produto ao ano ou ao continente da Copa. Assim, dá para vender o ano todo e até guardar para o próximo campeonato. Se bem que o movimento já cresceu bastante. E mesmo que a seleção não agrade a todos, quem resiste a uma boa farra? Aumentou bastante. Quanto, Céado? Olha, 50% do que do mês passado. Por enquanto, o movimento maior é de atacadistas e de quem vai decorar grandes espaços. Essa turma busca enfeites para deixar o clube em Sorocaba pronto para os jogos. Depois acho que fica mais tumultuado aqui, é melhor a gente já ir preparando já. Nessa época, a estratégia de vendas é deixar o grito de lado e apelar para a cornetada. E vale também aquele bom e velho papo de vendedor, sabe? Para tentar levar o cliente no bico. Gostei do Dunga. É Brasil. É o meio de fibra, é Brasil. Ele é brasileiro. É Brasil, 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 é Brasil. Vai lá Brasil, eu quero ver, balança a rede, dá um som, faz todo mundo explodir.